Este é, é sim, o perfeito louvor Este é, é sim, o perfeito louvor Este é, é sim, o perfeito louvor Mas este é, é sim, o perfeito louvor Para adorar aquele que é digno Para adorar aquele que é digno Para adorar aquele que venceu Para adorar aquele que venceu Este é, é sim, o perfeito louvor Este é, é sim, o perfeito louvor Este é o Espinho, perfeito louvor Para adorar ao Santo dos Santos Para adorar ao Cordeiro de Deus Este é o Espinho, perfeito louvor Este é o Espinho, perfeito louvor Eu te louvo, Senhor Eu te adoro, Senhor Eu te quero, Senhor Eu te quero, Senhor Eu te exalto, Senhor Eu te exalto, Senhor Este é o Espinho, perfeito louvor Este é o Espinho, perfeito louvor Este é o Espinho, perfeito louvor O perfeito louvor O perfeito louvor O perfeito louvor O perfeito louvor